Encerramos aqui no Congresso Nacional um momento marcante, um momento também de muita alegria e de muita emoção. Foi a instalação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. A Frente Parlamentar é mista, Senado e Câmara Federal. Tive a honra aqui de trazer o meu irmão Sandro Tessio para dar o seu testemunho, falar um pouco de como foi a sua jornada no mundo das drogas. E hoje ele está aí contando vitória, está limpo, liberto, graças a Deus. E também, né, Sandro, o trabalho das comunidades terapêuticas. É isso aí, Clarice. Eu posso dizer que eu senti a presença de Deus ali dentro daquele ambiente. Foi um momento muito marcante, onde teve vários senadores, vários deputados, e a presença ilustre da minha irmã deputada federal, Clarice Tessio, né? Que eu tenho orgulho de tê-la como irmã. Então finaliza aí esse vídeo no momento em que Sandro Tessio puxou o louvor, sou um milagre. Abriu a ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Obrigado.